Vamos lá, os pilotos vão se preparando para ser dada a largada, vão se acendendo as luzes, é agora, é a hora da emoção, vai ser dada a largada, punição, quem queimou? O Bruno Serra, larga e não larga tão bem assim, o Hilton Pessoa, o Tiago Arengue se aproveita, pula na frente, Hilton tenta ficar lado a lado, não consegue, vai simbora Tiago Arengue, Caio Santos vai com tudo para cima do Hilton, já meteu o carro de lado, é Caio Santos, é Hilton Pessoa, colocou, voltou, não vai tentar fazer outra passagem não, com isso Tiago Arengue é o primeiro, Hilton Pessoa é o segundo, Caio Santos vem na terceira posição, Hilton está errando muito no início da prova, o Vitor Hugo é o quarto, na quinta posição Rafael Chaves, vem as Ferraris de Tony Oliveira e Cláudio Paulo na sexta e sétima posição, o Fábio é o oitavo, Ricardo vem na nona, Cauê é o décimo colocado, Tiago Luz décimo primeiro, Alex Conceição décimo segundo, Léo Fernandes décimo terceiro, José Marcelino décimo quarto, Michael Pablo décimo quinto, décimo sexto para o Fábio Caira, décimo sétimo para o Adriano Ramos e o Bruno Serra é o décimo oitavo colocado, Olha o Tiago Arengue já abrindo um segundo do Hilton Pessoa e o Caio Santos, Vitor Hugo botando pressão para cima do Caio, vai por dentro, vai por fora, vai por dentro, vai por fora, meteu por dentro, é para fazer outra passagem, lado a lado, segura Caio Santos, Caio Santos se mantém na terceira posição, o Vitor vai de um lado, vai do outro, vem buscando fazer outra passagem e não consegue, a disputa está bonita entre os pilotos, Vitor É, estou acompanhando não só a disputa deles, mas também as duas Ferraris lá brigando, o Tony Oliveira e o Claudio Paulo e o Cauê está com a ponteira do bico da direita quebrada e o Alex Conceição deu uma rodada, estavam um atrás do outro, acredito que possa ter a vida em contato A Alex já está nos box, enquanto isso, o Vitor vai, olha a pressão, está encaixotado na Mercedes, a Red Bull vai com tudo, vai abrir a asa, vai tentar pegar o vácuo, vem Vitor Hugo, vai por dentro ou vai por fora? Vai por dentro ou vai por fora? Ele abriu a asa, se mantém por dentro, ele vai tentando por fora, Vitor Hugo por fora, por dentro fica o Caio, espalha e fala Aqui não, queridinha, nada disso, se segura, Caio Santos na terceira posição, o Vitor Hugo não desiste, quem vem chegando é o Rafael, amigo Tá, a disputa está bonita e o Rafa vem se aproveitando para se aproximar, Thiago Luz numa corrida muito boa e sólida até agora Vem na sexta posição com a sua Renault, sétimo para o Léo, o Léo Fernandes vem de ras, vem tentando botar a pressão para cima do Thiago Luz Que é o sexto, Rafael ao quinto, Vitor Hugo ao quarto, mas está ali, está vendo o terceiro, está sentindo o cheirinho da terceira posição Mas o que? Nós temos o Caio Santos aqui, nós temos o Vitor Hugo também, logo atrás dele, a gente tem o Rafael também, logo atrás A gente tem o Carrossel do Capeta! É aqui no grande emprego de Interlagos, vai Caio Santos, vem Vitor Hugo, meteu por dentro, vai por dentro, vai por fora Já meteu o carro por fora, é on board, Vitor Hugo por fora, Caio Santos por dentro, se mantém por fora Vitor Hugo É para fazer ultrapassagem? É para dar ultrapassagem, Caio Santos! Ficou na quarta posição, mas vai querer dar o troco Vai tentando, vai por dentro, vai por fora, vai por dentro, vai por fora, meteu o carro por dentro, vai para fazer ultrapassagem! Caio Santos volta para a terceira posição, o Rafael está ali, está de olho, está só esperando, vendo para ver o que acontece Para assumir essas duas posições aí, a briga é bonita, a briga é insana, o Rafael quase bateu amigo, quase, quase teve a batida Linda, linda manobra do Caio Santos, que perdeu a posição, mas conseguiu voltar para a terceira posição, Vitor O Rafael vem com tudo, vai abrir a asa, vai abrir a asa, vai por dentro, vai por fora, vai por dentro, vai por fora Vai tentando por dentro, se mantém, trapa o pneu, vai com tudo, a briga está bonita É um, é dois, é três, é o carrossel do capeta aqui no grande prêmio de Interlagos A disputa amigo, é pela terceira posição, é piloto bom, é piloto de ponta, é Caio Santos, Vitor Hugo, Rafael Chaves Os três da mesma balada, trava tudo ali o Rafael, o Vitor Hugo está maluco, está doidão, já são oito voltas com esse pneu vermelho E Adriano Ramos fora da prova, bateu Adriano Ramos, bandeira amarela, só no setor, nada de safety car Com isso, o Vitor Hugo vai botando pressão, vai abrir a asa, vai por dentro, vai por fora, vai por dentro, vai por fora Ele já abriu a asa, o Caio se mantém no meio da pista, ele vai tentar de novo por fora, vai tentar de novo por fora Deixou uma breca pra lá do Deus me livre, vai se manter por dentro agora, ele se espalhou, se segurou O Caio agora tenta por fora, o Vitor fica por dentro, quem vai se defender agora? Vai, o Vitor jogou o carro por dentro, o Caio agora veio por fora, tenta se defender, lado a lado, lado a lado O Caio espalhou, o Rafael aproveitou, fez a ultrapassagem, Vitor Hugo, o Caio se defende agora do Rafael O Rafael tentou, o Caio não deixou, mas o Caio agora é terceiro colocado Porque o Vitor Hugo agora é o segundo, o Wilton Pessoa é o primeiro Porque o Thiago Arengue, o Thiago Arengue está na sexta posição Sexta posição pro Thiago Arengue, vamos ver aqui, confirmar se ele fez a parada nos boxes Rafael Chaves tentando por fora, lado a lado com o Caio, vai se embora Rafael Vai tentar dar o troco, é pra dar o X, e é o X por fora, ele vai tentar dar o X por fora Se segura Rafael, o Caio vem pra fazer a ultrapassagem, o Rafael fica por dentro, o Caio por fora Rafael por dentro, o Caio por fora, o Rafael tenta, olha lá o toque, vem o Caio Santos Pra voltar na terceira posição, o Caio Santos ele deu um X longo Vale como X esse X aí, Vitor? Claro que vale, ele fez a troca de posição, aí na hora que ele foi fazer a curva lá Ele estreou já que o Rafael tava por dentro, acabou tendo que retardar um pouquinho a frear E ele freou antes e entrou por dentro, então fez um X E se tem X, tem musicinha na reality O que que o Caio falou pro Chaves então? Te dou um X, um X, um X no seu coração Caio Santos vai mandando muito bem Se segura, se defende, mas olha lá, Rafael não desistiu Vem botando pressão, vai abrir a asa, vai por dentro, vai por fora Vai por dentro, vai por fora, vai tentar por fora Ficou por fora Rafael, lado a lado com o Caio Vem Rafael por fora, Caio por dentro O Rafael se defende e faz a ultrapassagem Vem de novo o Caio Santos Vamos ver se o Rafael vai ficar por dentro agora Já jogou o carro por dentro Se quer passar amigo, vai passar por fora O Caio jogou o carro por fora O Rafael se segura Vamos ver agora, lado a lado O Caio, o Rafael Caio sai com mais ação Com isso o Rafael se segura agora na posição Rafael Chaves É o primeiro colocado Primeira posição pra ele 10, volta com esse pneu vermelho Caio Santos agora é o segundo Tiago Arengo é o terceiro O Léo Fernandes é o quarto O Vitor Pessoa tá na quinta posição O Vitor Hugo é o sexto Tiago Luz na sétima posição Oitava posição pro Fábio Carla Nona posição pro Michael Pablo O Jack Cláudio vem na décima posição O Cauê é o décimo primeiro José Marcelino tá ali ó Na décima segunda posição Tony Oliveira é o décimo terceiro Alex tá aqui Décima quarta posição E o Bruno Serra é o décimo quinto 10 posições até agora E a briga tá bonita com o Michael Pablo São os dois pilotos de Toro Rosso Os dois pilotos com 11 pneu 11 votos no pneu O Michael meteu por dentro Vai fazer a ultrapassagem É pra fazer a ultrapassagem Mas vem voltando o Fábio Carla Se segura Se mantém na frente O Michael Pablo agora é o sétimo colocado Michael Pablo é o sétimo Fábio Carla é o oitavo O Fábio vem tentando por dentro Se segurou Trouxe de volta o carro Se equilibrou Michael Pablo mantém sim Na sétima posição Caio Santos é o sexto Vem acelerando Vai por dentro Vai por fora Vai por dentro Vai por fora Já meteu o carro por fora Pra tentar fazer a ultrapassagem Biliscou a grama Vem por fora Pra assumir A quarta posição Rafael Chaves Agora é o quarto O Thiago Luz O que amigo? Ele tenta se defender E consegue Thiago Luz Volta pra posição Enquanto isso Caio agora fica ali A gente tem o que? A gente tem Thiago Luz A gente tem Caio Santos A gente tem Rafael Chaves A gente tem disputa A gente tem Montanha Russo Capessa A gente tem o Rafael Chaves Fazendo a ultrapassagem Faz a ultrapassagem Thiago Luz Vapando pra cima dele Caio Santos também Rafael Chaves agora é o quarto colocado Quinto é o Thiago Luz Sexto é o Caio Santos É Ferrari vs Toro Rosso É os dois com pneu desgastado Espalhou um pouco o Fábio Carla Vai tentando por fora O Jack Cláudio Quase quase fez a ultrapassagem Se segurou Se manteve ali na frente O Fábio Carla E com isso também chegou o Léo O que? É Fábio Carla? É Cláudio Paulo? É Léo Fernandes? É a montanha russa do capeta No grande prêmio de Interlagos Vai com tudo O Fábio Carla tentando se segurar Ali na sexta posição O Jack Cláudio vem Vem pra tentar fazer a ultrapassagem Vai de um lado Vai do outro Vai por dentro ou vai por fora? Vai por dentro ou vai por fora? Jogou o carro por fora Ele abriu a asa Vem por fora pra fazer a ultrapassagem Lado a lado Agora com a Toro Rosso Que espalhou Espalhou Ele vem e faz o X, amigo Ele vem e faz o X Ele vem e faz a ultrapassagem No X, Cláudio Paulo Pra assumir a sexta posição Fábio Carla é o sétimo Léo Fernandes vem ali Na oitava posição Se aproximou do Fábio Carla Os dois pilotos estão agora na disputa Lembrando que o Léo Fernandes já fez uma parada O Fábio Carla ainda não Léo Fernandes vem com tudo pra cima do Fábio Carla O Fábio Carla que tá 15 voltas com esse pneu amarelo E o Léo Fernandes tá apenas 4 voltas com esse pneu Vitor Sem dúvida aí Bastante dificuldade pra guiar ali o Fábio Carla Vem o Léo pra cima do Fábio Carla Vai por dentro ou vai por fora Ficou por fora É pra fazer a passagem por fora É por fuera É por fuera Foi na grama Segurou Quase rodou Mas faz a ultrapassagem Léo Fernandes Léo Fernandes Agora é o sétimo colocado O Fábio Carla Agora o oitavo Tem tentando dar o troco Mas não consegue Fábio Carla Agora a oitava posição pra ele Cauê Vem na nona Tony O Tony Oliveira é o décimo Vem Hilton Pessoa Hilton Pessoa Acelerando pra cima Do Fábio Carla Então vamos ao board O board Com ele Vai meter por fora Abre o asa Tenta por fora Pra fazer a ultrapassagem Hilton Pessoa Agora o oitavo colocado A diferença entre o Cauê e o Hilton É de 2.9 Voando baixo Hilton Pessoa Com a sua Mercedes Cauê é o sétimo Olha por dentro Hilton Pessoa Por dentro Pra tentar fazer a ultrapassagem Hilton Pessoa Pra subir a sétima posição Agora tá ali ó Na mira O Cauê Brito Enquanto isso A gente acabou de ver aqui Adriano Ramos e José Marcelino Vai por dentro Vai por fora Vai tentando por dentro Deu o drible Deu o drible Deu o drible Eles se encostam E fez uma ultrapassagem Sensacional Vamos ver no replay Vamos ver no replay Ele dá o drible Joga o carro por dentro Ele finge que vai por fora E ele vai por dentro Pra fazer a ultrapassagem Hilton Pessoa Agora é o sexto colocado Que linda Manobra do Hilton Vai por dentro Vai por fora Já meteu o carro por fora Erra a avessa O Ferrari Ele abriu a asa Vem o carro por fora É Cauê Pra cima do Tony É Cauê Pra cima do Tony Se segura E o que? Te dou um X amigo Eu te dou um X E vai tentando Olha o erro Olha o erro Se segura Rebentou a placa ali O Tony Teve problemas Estourou o pneu Pneu estourado amigo E pneu branco hein 24 voltas com esse pneu Vai ter que parar Sofreu Tentou fazer uma parada só Mas não deu Vem ele Thiago Areng Pra vencer mais uma vez Já comemora E com isso Com você O tema da vitória Thiago Areng Pra vencer mais uma Agora no Brasil Thiago Areng Dando um show na pista Olha lá Fazendo a festa Beijando Thiago Areng De fato É o cara Da pró Até agora É o cara ser batido Fábio Carla Foi quem ganhou mais posições Então o Fábio Carla Vai ser nosso piloto de destaque E o piloto da corrida Aí fica contigo aí Pra gente definir Pra você então Foi o Foi o E outra pessoa E outra pessoa O piloto da corrida Fábio Carla Fábio Carla Fábio Carla